e aqui é um dos carros assim que eu achei mais um projeto inovador e tem umas particularidades o carro é todinho de lata eu vou mostrar para vocês aqui ó ó o carro é todinho de lata e foi consertado digamos assim a distribuição de peso do Fusca que o motor é traseiro né então ele colocou o motor na frente para ajudar na distribuição de peso né então é um é um pro moldezinho aí digamos assim mas é todinho de lata com a porta tudo original ó e é um carro antigo mesmo não sei o ano mas deve ser cinquenta e pouco ó o painel o painel todinho do Fusca antigo mesmo e olha o câmbio fica bem do lado do cara e aí o extintor o Panicar queijo é perfeito carro é maravilhoso é maravilhoso eu sou o fusqueteiro esse daqui é o legítimo Hercules é um carro que eu acho que é por sete segundos baixo aí a hora que tiver na verdade não sei não sei se é que é para casa dos seis esse carro aqui fácil 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 olha só a personalização todinha habilidade essas abraçadeira aqui também é muito louca né olha é perfeito aqui é o preparador Tony da FuelTech Saludos Liga pra gente aí o que tinha que tem aqui de preparação aqui o Tony Bueno ahm Temos um Fusca como le dicen em Brasil Creo que é 1957 Motor Powder 3.7 Billet E... 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 E procurado se estão aqui no finalize eh E... E... Ayo Ostona teve um accidente e o arreglaron outra vez e agora estamos aqui finalmente em Orlando tratando de começar com os passos do carro. Promete muito, tem toda a tecnologia que temos podido colocar no carro, ela tem. Quantos cavalos de força tem? O carro que tem são como alguns 800, 900 não está full boost, mas pensamos que tem quase mil caballos é isso aí, vamos olhar aqui, transmissão, transmissão Liberty, cinco caminhos, cinco machos ehhh, ehhh, cloxa ajustable de Easy Eric Klusinski ajusta, A Precision 83mm, Inyectores Bele, Automizer, E o Tecna 2600 Tinha toda a tecnologia que temos podido instalar Olha aqui o trinco Abre aqui na fechadura original Tô dentro aqui, é tudo que foi o Tec Câmbio Liberty de 5 marchas Aqui é um Fusca mesmo, apesar do motor dianteiro É um Fusca de verdade E vai rodar esse final de semana No World Sport Compact aqui em Orlando Fecha bonitinho Fecha bonitinho Pinto Masculpa Vai rodar Um Pinto Pinto Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.